Que dica incrível para a Páscoa! Ingredientes 1 xícara de açúcar 1 e 1 meio xícaras de farinha de trigo 1 meio xícara de manteiga sem sal, em temperatura ambiente 2 ovos 1 colher de chá de fermento em pó 1 colher de chá de essência de baunilha 1 meio xícara de leite Glacé 2 xícaras de açúcar de confeiteiro 3 colheres de sopa de manteiga sem sal, derretida 2 colheres de sopa de leite 1 colher de chá de essência de baunilha Corante alimentar na cor branca Confetes para decoração opcional Orelhas de coelho Massa de açúcar Corante alimentar na cor branca Confetes para decoração opcional Olhos de coelho Massa de açúcar Confetes pretos ou pérolas de açúcar Instruções Pré-aqueça o forno a 350 graus Fahrenheit 180 graus Celsius Em uma tigela grande, misture o açúcar, farinha de trigo, manteiga, ovos, fermento em pó e essência de baunilha até obter uma mistura homogênea Adicione o leite e misture até obter uma massa lisa Coloque a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno por cerca de 20 a 25 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo Deixe esfriar Para o glacê, misture todos os ingredientes em uma tigela até obter uma mistura homogênea e espessa Adicione o corante alimentar na cor branca, se desejar Para as orelhas de coelho, molde a massa de açúcar na forma desejada e colore-as com o corante alimentar Adicione confetes, se desejar Para os olhos de coelho, molde pequenas bolas de massa de açúcar e coloque confetes pretos ou pérolas de açúcar para formar os olhos Decore os cupcakes com o glacê branco e coloque as orelhas e olhos de coelho Sirva e aproveite